Quer saber como avaliar sua compra na Kabum? Continue assistindo esse vídeo. Mohamed aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje o pessoal vem mostrar para vocês como avaliar o seu pedido que você fez pela Kabum. Eu vou ensinar dois procedimentos. Um pelo computador, que é pelo site, diretamente no site. E outro pelo aplicativo no seu celular. Lembrando, você só pode avaliar o produto assim que a entrega for confirmada pela Kabum. Sabendo disso, primeiramente eu vou ensinar aqui pelo computador. Vocês vão fazer o login na sua conta. Depois vocês vão vir aqui em meus pedidos. Dão um clique. Daí vocês vão subir um pouco a página. E vamos até na opção minhas avaliações. Onde tem essa estrelinha aqui. Vocês vão dar um clique. Aqui vai aparecer o produto que vocês fizeram a compra. No meu caso é o teclado mecânico. Para avaliar, vocês vão clicar em avaliar produto. Clique. E aqui vocês vão opinar sobre o produto. Aqui vocês vão colocar uma frase de efeito. Por exemplo, ótimo teclado. Ótimo produto. Muito bom. Enfim, vocês vão colocar um título chamativo para a sua opinião. Aqui nessa segunda opção, vocês vão digitar o que você achou sobre o produto. Qual foi a sua experiência. Qual é a sua opinião sobre o produto. Se realmente ele valeu a pena. Enfim, você vai colocar a opinião. Logo mais aqui embaixo, vocês vão ditar os pontos positivos. E os pontos negativos do produto. E depois, vocês vão avaliar os pontos. O custo-benefício, características, qualidade e desempenho. Para avaliar, vocês vão clicar na estrelinha. Uma estrelinha representa regular. E cinco estrelas para excelente. Então, vocês vão escolher a quantidade de estrela desejada referente à opção que eles estão dando aqui. É só clicar na estrelinha. E ir clicando em todas as opções. Aqui aparecem três opções. Vocês podem deixar seu nome completo. Somente o seu primeiro nome. Ou vocês podem opinar anonimamente. Vocês vão escolher a opção desejada. E vocês vão dar um clique no círculo referente ao que você escolheu. Depois, vocês vão clicar em avaliar produto. Depois que vocês avaliarem pelo computador. Vocês vão voltar lá no site, em meus pedidos. E vamos subir aqui a página. Vamos em minhas avaliações novamente. Daí vai aparecer essa opção do lado do produto que você comprou. Ver minha avaliação. Avaliado de atal. Vocês vão dar um clique. E aqui vai aparecer a sua avaliação. Agora eu vou ensinar pelo celular. E pelo celular é muito simples. Vocês vão baixar o aplicativo da Kaboom no seu celular. Lá na Play Store. Daí vocês vão fazer o login na sua conta. E logo após, vocês vão vir aqui em minha conta do lado de favoritos. Aqui vamos em minhas avaliações. Aqui vai aparecer o produto que você não avaliou. O produto que chegou na sua casa. Aí vocês vão clicar aqui em avaliar produto. Vão conferir se é o mesmo produto que chegou na sua casa. Após clicar, vocês vão colocar aquele título de avaliação. Como eu expliquei no início do vídeo. Muito bom, ótimo produto. Vocês vão colocar o que vocês acharam melhor. Depois vocês vão colocar o que você achou desse produto. A sua opinião em geral. Eu coloquei ótimo produto. Atendeu as minhas expectativas. Funciona corretamente. E chegou rápido. Lembrando que isso aqui é opinião sua. Vocês vão colocar de acordo com a sua experiência. E logo mais aqui embaixo. Tem os pontos positivos do produto. E os pontos negativos. Aí vocês vão colocar os pontos positivos do produto. E os pontos negativos. Eu vou digitar aqui. E aqui nos pontos negativos eu não vou colocar nada. Vou deixar aqui nenhum. Aí depois disso vocês vão subir a página e vão avaliar os pontos. Que é o custo e benefício. Característica, qualidade e desempenho. Aí vocês vão escolher a estrela referente à sua experiência. Por exemplo, para zero para regular. E cinco para excelente. Eu vou colocar cinco em todas as opções. É só clicar na estrelinha. Na última estrelinha. Depois de avaliar com as estrelas. Aqui tem a opção. Como você quer que seu nome apareça nas avaliações. Clique na setinha. E aí vocês podem estar utilizando seu nome completo. Utilizar apenas o primeiro nome. Ou dar sua opinião anonimamente. Eu vou colocar aqui utilizar nome completo. Beleza. Vou clicar em avaliar produto. E pronto. A sua opinião foi criada com sucesso. Daí pessoal. Aqui tem essa aba avaliados. Você vai clicar. Daí vai aparecer aqui seu produto. E a opção visualizar avaliação. Dá um clique. E pronto. Vocês podem ver que minha opinião foi salva. Estou aqui na página inicial do meu produto. Que eu fiz a compra. E eu vou verificar se meu comentário já foi postado. Vou vir aqui em opiniões sobre esse produto. Vou clicar na setinha. Bom. Ainda no caso. O meu ainda não está na lista de opiniões sobre o produto. Porém. Eu creio que sua opinião. Ela demora um pouco para aparecer aqui nessa lista. Então eu recomendo que vocês verifiquem. Umas horas depois. Ou no outro dia. Para ver se vai aparecer aqui sua opinião. Ok. Eu espero muito ter ajudado vocês. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.